Oi Malta do Aço, vamos já aqui para mais um vídeo e estamos aqui comigo, Thomas! Olha, obrigadão, tens trazido aí a tua máquina. Nós hoje vamos andar aqui num mini, parece. Turbo. Turbo. Estamos a andar num dos carros que, secretamente, eu gosto bastante. Uau, coisa devia dar autorização aqui do McDonald's. Tchau, tchau.